Agora vai dar... FALA aí, galera! Quem fala do channel? Um, dois, três, três, enfim, deixa eu ver vocês e... Eita! Pera aí, galera, eu... É... Pera aí... Pera, por que não tá indo? É... O... Pera aí, galera, vou aqui silenciar. Galera... Então, o Cassidy não tá me escutando E o Tantia também. E bom, vocês também ficam com saudade, né? Então, eu também comprei o que tá ligado. E aí, se vocês sejam, eu jogo com o Cassidy's deles. Eles não são escutantes. Eu vou meio que vestir que eu sou um bote. Bora ver no que vai dar, galera. Ok? Beleza, voltei aqui. Voltei. Por que você ficou quieto no meio do nada? Ah, não. O cara tá lá passando banho. Por que você ficou quieto do nada? Ei, Cat. Por que você ficou... Você morreu? Ah, tá. Por que você morreu? Eu tô aqui tentando voltar no mapa. Pandinha, é infecto. Eu tô aqui entramado. O Dom morre? Como? Ele tomou... Choro. Ele tomou poção. Você me enganou, Tim. Beleza? Peraí. Fica aqui pra matar o pessoal. É que eu tô aqui fingindo que... Eu sou o Bote. Eles realmente acreditarem que eu sou o Bote. Vai, Cat. Me enganou. Vai. Vai. E você finge que eu sou o Bote. Finge que você é Bote. E você finge que é realmente o Torture. Nossa, que perfeito isso. Boa. Mas, por favor. Me deixa botar um também, né? Sim, mas sim, gente. Porque aí eles vão... Essa coisa... Essa coisa é tanto. Quanto? Chá mesmo. Mesmo? Mesmo? Ô, Pandinha. Fica aí de olho neles. Pra ver se aparece alguém. Tá bom, mas não é legal pra eu poder escapar. É, é verdade. Qual imacê tá vendo agora? Eu tô vendo a do que? A do quê? A do... Agora eu tô vendo o que? Ah, você tá no final. Você tá no final, então. Boa. Entra aí. Entra aí. Entra aí, irmão. Clica aí no play. Clica aí no play. Acho que vai ver se não vai. Não sei. Eu tô vendendo que eu sou o Gotti mesmo. Você tá no final. Boa. Você não pode me dar. Cadê você, Pandinha? Nada, por favor. Não me mata. Eu quero ser amado. O que foi? Cadê você, seu maluco? Eu quero dinheiro. Cadê você? Eu tô perto dali. Ah, beleza. Beleza. Entendi. Onde o Pique? Onde o Pique? É você. Não conta pra ninguém, hein? Não conta pra ninguém. Eu quero vestir que eu sou o Bote. Por favor. Pode ser bem isso. Por favor. Sério. Não mata. Não, mas todo mundo já sabe que você é um player. Ah, não. O pessoal tá me sentindo bug. Oh, raiva. Nossa, eu atingi um cara. O cara tá... O quê? Um assim? O que que tá acontecendo? Tá aqui falando coisa, galera? Aí já era. Oi. Oh, tem um Pique comigo. Aqui vai te matar um... Cara do bug. Sério, eu juro que tô aqui... Mó me dando bem, eu acho. Oh. É, pandinha. Vê se acostumando com isso. É, realmente. É, realmente. É, realmente. Passa o lanço. Só... Ah, deixa eu não conseguir. Hora de trocar de lugar. Eu não sei muito bem. É a primeira vez tentando fazer isso. Ah, galera. Lembrando. É... Essa inspiração do vídeo é de um canal que se chama Troll Ultra. Mas eu sou os fios deles. São bem legais. Eu faço um monte de vídeo trolando. Um monte de coisa louca. Sério. Eu ri. Droga. Cara, sabe que eu sou player. Ah, o... Aqui. Quer saber? Acabou. Acabou. Acabou, galera. Acabou a trollagem. Bora aqui tentar matar todo mundo. O maior de tudo é que eu tenho que nascer um aqui. Porque eu... Opa! E eu supo e fico no céu. Agora a mulher não tem como sair. Entra pra eles. Alô? Alô? E eu supo e fico no céu. Ah, beleza. Queça. Beleza. Eu tô ainda fingindo que eu sou bot. E algumas pessoas sabem que eu sou... E eu brinca, vai sair daquele pintinho que eu sou bote mesmo E o pessoal tá escutando Tchau, fala tchau gente Tá beleza, falou tchau, eu gosto Tchau Sério, ok, ok, ok Bom galera, isso aqui vai ficar o vídeo Sério, eu gostei de ficar vendo que eu era bote mesmo Sim, alguns não sabiam Até mesmo Kex Não sabia Bom, é isso mesmo Se você gostou, deixa um like Para ajudar, ó Deixa um pouquinho da tela, clica no botão De like, então gostei E aí a gente aproveita Vai entrar um pouquinho mais, clica nesse botão vermelho Que é inscreva-se Ou subscribe Clica nele e você já vai estar inscrito E valeu E bom Aqui quem colocou com vocês foi Tio 1, 2, 3 Eu trouxe o vídeo para vocês E falou galera Vejo vocês no próximo vídeo